Música Vamos conhecer neste tutorial uma funcionalidade extremamente interessante do DraftCard. É a funcionalidade chamada AdSelected. E quando estamos a trabalhar num desenho, nós temos muitas vezes de repetir a informação e muitas vezes de repetir dados que já estão inseridos. Por exemplo, imaginem que eu preciso de colocar esta trama que aqui está, num destes retângulos que aqui está, ou em dois, seja como for. O que eu tinha que fazer, habitualmente, é fazer ads, tinha que indicar o ponto onde quer colocar, depois tinha que ir buscar a trama igual àquela, fazer ok, e tinha que colocar a trama exatamente igual, portanto, com o mesmo layer, etc. A funcionalidade AdSelected permite-me fazer isso de uma forma muito mais rápida. O que é que eu tenho que fazer? Basta-me clicar no tipo de elemento que eu quero criar, portanto, eu quero criar uma trama com determinado layer, portanto, eu seleciono esta trama que aqui está, reparem que eu estou no layer 0, portanto, não tenho que fazer rigorosamente nada a nível de layers, portanto, seleciono esta trama que aqui está, e agora, desculpa, e agora sobre ela, clico no botão direito do rato, e a dada altura aparece-me aqui a opção AdSelected. Ao selecionar a opção AdSelected, ele pede-me agora para especificar um ponto interno, basta-me clicar aqui, fazer Enter, e cá está, eu tenho uma trama exatamente com as mesmas características que tinha naquele local. Se eu quiser agora uma trama exatamente com o mesmo padrão, mas com um layer diferente, faço a mesma coisa a este, faço AdSelected, clico naquele ponto, faço Enter, e ali está. Se por outro lado, por exemplo, eu quero colocar este camião, portanto, este bloco de camião no local, chama-me a atenção só que este camião é um bloco que está recortado com um x-clip, portanto, eu carrego sobre ele, carrego no botão direito do rato, faço AdSelected, vou colocá-lo, por exemplo, aqui, vou-lhe dar um fator de escala de 1000, igual a Y, e coloco outra vez, portanto, o mesmo bloco, repito e coloco aqui neste local. Do mesmo modo, se eu quiser fazer um texto, com este estilo, com o estilo de texto, tudo exatamente igual, basta-me selecionar o texto, fazer AdSelected, indicar o ponto de inserção, o tamanho e a rotação, e escrever o texto, e ele faz-me um texto exatamente com as mesmas características daquele que tinha ali. Portanto, desta forma, consigo repetir a informação, portanto, ou repetir dados de coisas que já estão feitas, sem ter necessariamente que as voltar a configurar. Isto é extremamente útil quando trabalhamos com tramas, com muitas tramas, por exemplo, quando fazemos um corte construtivo num determinado edifício, como é o caso deste que aqui está, portanto, eu tenho aqui tramas que utilizei várias vezes, as tramas das lajas, as tramas dos isolamentos térmicos, dos materiais, do tijolo, etc. Portanto, se eu quero introduzir numa determinada área, essa trama novamente, eu em vez de voltar a copiar, a introduzir a trama, mudar o layer, etc. Portanto, vou a uma delas, clico no botão direito do rato, faço AdSelected, e dessa forma, muito rapidamente, introduzo a mesma trama na outra área. Legenda Adriana Zanotto